Meque, meque, família daqui fala o Jota Privado, atenção, eu Jota Privado, bomba, administrador do distrito urbano do Quilamba, de nome Elio Aragão e militante do MPLA, fecha a rua da cidade para organizar festa com dinheiro público, com conhecimento do governador de Luanda. Tudo isso e muito mais, você acompanha aqui, agora no canal MSV, a TV que chega até você, a TV que não bajula você, maniga. É daí que eu pergunto, o Elio Aragão Teimoso é merecedor de Gindongo ou não? Eu quero que vocês comentem, por favor, é essencial, ok? Antes de entrarmos aqui na matéria, quero pedir para vocês, internautas, por favor, inscrevam-se no canal, partilhem o vídeo, comentem, deixem aquele like maroto, deixem o dislike se você não curtir. Ah, já, família, já, siga meu Instagram, siga meu TikTok, que é muito essencial. Então, sem mais dúvidas, sem mais longas, estamos aqui para a notícia, bomba! Administrador do distrito urbano do Quilamba, de nome Elio Aragão, fez militante do MPLA, fecha a rua da cidade, que é o Quilamba, para dar uma festa com dinheiro público e com o conhecimento do governador da província de Luanda, que é Manuel Homem. Está a entender? Assim estamos aí, família. Jota privado, como é que você tem tanta certeza? Porque a polícia estava lá, tinha até os funcionários da Elisal, esse país, sinceramente, mano. E está rolando aí um vídeo na internet, ou alguns vídeos na internet, e áudios onde mostram o descontentamento da população face a essa atitude do administrador teimoso do distrito urbano do Quilamba, de nome Elio Aragão. Um, o senhor comete erro atrás de erro, e outra, o governador de Luanda, que é de nome Manuel Homem, tem conhecimento de todos os gifes que esse cidadão tem cometido na cidade do Quilamba, na centralidade do Quilamba. O que vocês irão ver aqui é surpreendente. Oi, não! É verdade isso, está a acontecer, aconteceu. Está a entender? Não vou falar muito, vou deixar aqui alguns vídeos, algumas imagens e alguns áudios de descontentamento das pessoas que residem lá na centralidade do Quilamba, ok? Vamos lá assistir. O que vocês irão ver aqui? Quilamba, não pode? Vejam lá só, essa rua da feira do Quilamba está toda interdita. Administradores do Quilamba acham que isso é... Nunca vimos isso, pai. Esse senhor é muito desculpa-me lá. Fogo. É assim mesmo, ninguém passa. Vamos dar casamentos, faz festas. É um país gigante. É um país que temos. Olha só, só para ver mais uma vez, que quem pode, pode. Olha aqui, na estrada do Quilamba, casamentos se passam assim. Assim, polícias lá atrás, vemos assim. Vejam, assim está bom mesmo isso. Isso está bom. Funcionários de Elisau, está bom mesmo assim. Assim, em plena rua mesmo, estão fazendo ambulância mesmo. Quem pode, pode, mano. Quem pode, pode. Assim, quem pode, pode mesmo. Assim, pessoal. Fechar a estrada. Estrada está fechada, mano. Casamento em plena estrada. Via de acesso rápido. Aqui, aqui, a estrada principal. Vê como é que está. factos. Factos. E os factos têm que ser identificados. Portanto, os factos têm que ser identificados. É o quê? Isso é abuso do poder. Isto aqui se traduz numa, numa, digamos assim, numa falta de respeito aos munícipes. O Elio Aragão não tem respeito. O Elio Aragão é arrogante. O Elio Aragão é abusivo. Tem senso de abusividade dos munícipes. E nós não vamos permitir isso. Que fica claro, nós não podemos permitir esses abusos, falta de respeito. Nós somos diferentes do Quilamba. Nós somos diferentes e temos que ser diferentes. Agora, nenhuma pessoa que vem ali vai fechar a rua para dar casamento. Como então você? Esse precisa de ser exonerado. E, aliás, eu vou conversar muito bem com o meu amigo, o meu amigo, o presidente do Quilamba, para ver o que é que nós podemos fazer relativamente a esse cidadão. Deve ser imediatamente exonerado. Imediatamente exonerado. Já teve caso ali, da funcionária. Já demoliu não sei o quê. Já perdeu o caso, a cooperativa, aquele em pouco tempo. Só para não falar aqueles casos que eu não sei. Que não vêm à tona. Eu acho que em pouco não tem um ano, se calhar, já está assim. Como é? Isso tem de ser destituído. O Aragão, o Hélio Aragão, tem que ser destituído urgentemente. Sim, bom dia, botão. Administrador, Hélio, aqui fala o munícipe Trump. Coordenador do projeto Prajá no município e residente no Quilamba. Eu gostaria de saber, para ver umas imagens de encerramento de rua por causa do casamento, gostaria de saber se isso constitui a verdade. Casamento? Há casamento aqui? Não, há uma rua que está, que está, que está... Eu estou nesta rua. Nós temos o programa do Afonso Quintas aqui hoje. O programa do Afonso Quintas. Sim, viagem ao passado. Então, mas faz mesmo sentido fechar a rua por causa do casamento? Não, mas é isso que está a correr. E é importante aferir antes de... Não, não tem nada a ver, não tem nada a ver, não tem nada a ver. Não tem nada a ver com o casamento. Não, não. É o programa de rádio, então? Sim, do Afonso Quintas. Tá, ok. Tá bom, tá bom. Até já, um abraço. Colega. Só aí, tantos administradores, já tinha várias situações de programa de rádio, nunca fechava a rua. Como é que o Ed não vai fechar a rua? Não faz isso. Opa, ainda. Eu sei que eu vi. Houve uma atividade desportiva. A questão não é essa. Não, não, não. Eu passei aí, não houve situações. Abra a rua, faz favor. Você gosta muito de problema. Você gosta muito de problema. Pensa que o quilombo é teu. Mas o quilombo é teu. Tá, gosta aberta. Porra, abre essa brincadeira da rua, pá. Como então você? Tá pensando que isso é do teu pai? Abre a rua, faz favor, abre as ruas. Como então? Ô, brincalhão. Esse gajão é um brincalhão. A centralidade do Quilamba e camaradas munícipes, convidados, participados, simpatizados da centralidade do Quilamba, estamos aqui para esclarecer uma situação muito séria. Não é nenhum casamento. É apenas um programa com escotas da banda. Graças ao nosso administrador, senhor Elio Aragão, que nos deu a oportunidade de conviver com escotas no programa do Afonso Quintas. Não existe nenhum casamento. Apenas foi uma simulação que as pessoas não perceberam bem. Nós só queríamos aprimorar, queríamos dar um bom gosto nos escotas. Um carinho, um carinho. Um carinho, um negócio. Não é de tudo. Sim. É de tudo. Então, a pensar que é casamento, o problema é vosso. Vosso. Não é o problema. Nunca tiveram os administradores jovens. Então, assim, mas esse administrador vai continuar conosco, que é o melhor que já teve aqui. Vocês são chatos. Obrigado. Lamentável. É coisa para dizer, somos governados por criança. É essa coisa que me faz acordar todos os dias, vi denunciar situações como essa. Lamentável, meus irmãos. Lamentável, pá. Não, é coisa para chorar isso. É coisa para chorar. Lamentável. Triste. Triste. E ainda tinha tapete vermelho, mano. Está a entender? Como tem tapete vermelho. Muita gente está a dizer que é aniversário. Não é aniversário. O nome da festa é festa dos cotas. Festa da parada dos cotas. Vale relembrar que nós trazemos aqui uma denúncia de uma homem, a nossa mana, que denunciou que o administrador tentou roubar ou usurpar o terreno. Está a entender? E a dessa nossa mana. E a mana denunciou. Nós trazemos aqui. Mostramos para você. E essa tal festa da parada dos cotas iria acontecer nesse terreno dessa mana. Mas como a mana ganhou a causa na justiça, foram chotados de gelar. A administração foi despejada. Basicamente é isso. Para você ver o nível de país que nós temos. A administração foi despejada pela justiça. E aí o administrador simplesmente foi, concluiu com o governador de Luanda, em que concluiu com a polícia do MPLA, em que concluiu com o governo provincial, foram fechar uma das ruas da centralidade do Quilamba para organizar essa festa, em alusivo à parada dos cotas no Quilamba. Estão a entender? Então é basicamente isso. Lamentável. Coisa para dizer. Somos governados por crianças. Está a entender? Bens e que ele. O vídeo de hoje foi esse. Se inscreva no canal. Ative as notificações. Partilhe o vídeo e comenta porque está uma notícia. Vocês não sabem. Estão a saber a parte de nós. Então é notícia. A nossa campanha para a pandemia da família Neto. A família de Loco, a família de Loco continua. Os nossos contatos para a parceria, divulgação e denúncia estão na descrição dos nossos vídeos. Tira a sua opinião que é muito importante. É tudo muito importante. Até amanhã. Até o próximo vídeo. A MESTV. A TV que chega até você. A TV que não mais o nosso maniga.